E agora o que vamos fazer? Não sei, eu vi um bicho preto passando por lá. E aí, vamos atrás? Vamos. Eu vi um bicho preto passando. Ó, de novo. Não, não. Como vocês não me conhecem, eu já só me conheço. Ah, falando disso. Vocês conhecem o Tantino? Não é? Sim. Sim. E eu vou pegar ela. Pra matar todos vocês. Eu também. Pra não encontrar mais a pedra. Que é minha. E sempre vai ser. Ah, fala do Tantino. Eu sei onde é que ela tá. Tá lá por lá. Mas tá escondido. Outros, eu não sei onde fico. O Tantino. Agora eu vou pegar o Robớt. A pedra. E se você encontrar pedra, você encontra sua má. A pedra é só a gente falando que você tem mais delas. E a pedra é só a gente falando que você tem mais delas. Não é? 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 Oi. Opa! Não estou quesa, porque não é?.. Não estão bem? Eu avisei que a pedra nem ia ser passando. Tu me disse? Vai! Pega! Eu vou jatar a tela? Eu também! E agora? Não vou desistir embora. Ele vai pegar nunca. Em distração. Não vou desistir embora. Ai ai ai. Eu vou desistir embora, não vou desistir. A pedra que não tinha conseguido pegar, mas... Copô! Estou? Eu estou. Violeta! Não sei. Violeta, que pouco vai ter que contra você. Copô, e agora? Eu não sei como você saiu aqui. Que que é? Que não é que eu não consigo? Não sei. É um brilho que eu estou. E agora? Eu não sei, e agora?